Olha, eu falei que eu queria testar esse Cobalt Dragon, eu acho que chegou o dia da gente colocar ele na arena contra um deck 3-on-3 pra ver como ele se sai. Cobalt Dragon mais alto, com 180 Glide. Ele equaliza? Ele se dá bem? Ele é desequilibrado? Ele dá contra-ataques? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Vamos começar com um basicão aqui que nós sabemos, é o Wizard Rod 360 Ball. Combo mega estável, vamos ver se o Dragon consegue derrubar esse cara. Agora, Cobalt Dragon estranhamente estável pra um combo alto com 180. Ele inclina bastante, mas é que o Wizard Rod também não dá muita abertura, ele não tem um recuo muito grande, então é um problemão pra um combo que vem girando no sentido oposto e que tem um elemento de desequilíbrio aí na sua estrutura que é o 180. Mesmo com uma pequena equalização, eu acho que o Dragon não vai aguentar muito tempo. A Glide também pode dar um suporte legal pra ele, mas olha só, logo ele vai cair, exato. 1x0 pro Wizard Rod. Cobalt Dragon é um daqueles combos que eu vejo o pessoal usando... Wow, ok, olha esse over! Eu vejo o pessoal usando na internet, eu fico muito curioso pela loucura que é essa combinação de peças. Bom, mas já está 3x0 pro Wizard Rod. Esse que permanece sendo um dos combos mais competitivos e insanos, né? Que a gente... Wow, ok! Temos um Burst Finish! Essa é nova, hein? Olha aí o que esse Dragon fez, cara. Conseguiu um Burst Finish pra cima do Wizard Rod. Ok, ok. 3x2. Nada mal mesmo, hein, Dragon? Coisa rara de ver. Esse tipo de Burst Finish. Uh! Quase um Extreme Finish, Dragon tentou de tudo que é jeito ali. Parece que alguma coisa soltou pro Wizard Rod. Será que é um Burst Finish? Eu tenho certeza que deu um Burst Finish agora, cara. Não é possível. Mas ele permanece girando, hein? E... Dragon vai virar? Sim, ele vira. E realmente foi um Burst Finish. Cara, Dragon arrebentou com o Wizard Rod. Aqui, dois Burst Finish seguidos. Vou testar agora com o Phoenix Rudder 970 Gear Ball. É um combo que eu tenho gostado bastante de testar. Vamos ver. Esse Phoenix Rudder, ele costuma aguentar bastante. É um bom combo de resistência. Tem bons contra-ataques. Quase foi pra Extreme Finish ali. Mas ele consegue se sustentar muito bem. E eu tô curioso pra ver contra esse combo do Dragon, como é que ele vai se sair. Uma batalha que, por enquanto, tem pouco impacto, né? Afinal de contas, o Phoenix Rudder também não oferece muitos pontos de recuo pra que seja jogado pra longe muito facilmente. Assim como o Wizard Rod também já fez isso anteriormente. Aqui nós temos uma performance que tá tentando ajudar o Dragon numa equalização. O problema é que o Dragon tem o 180, né? Como disse, ele desequilibra fácil. E é ponto do Phoenix Rudder por isso. Um a zero. O Dragon começa muito bem na ofensiva. Quase consegue um Extreme Finish ali. Foi um lindo ataque. Tenta desequilibrar o Phoenix Rudder. Afinal, o Dragon é mais alto. Então, ele pode dar um smash pra que o oponente desequilibre. O problema é que o Phoenix Rudder tá aqui num combo de resistência. E ele não vai cair tão facilmente assim. Dois a zero. Interessante, né? O quanto esse Phoenix Rudder tá aguentando. E é muito interessante como lançar esse Dragon. Olha aí o empate! Eu ia falar que é interessante o quanto esse Dragon é muito bem equilibrado, mesmo com o 180. E aí ele faz essa manobra foda pra mandar pra fora. Ali pra overfinish o Phoenix Rudder. Dois a dois. O Dragon ainda tem chances, hein? Vamos lá! Oh! Ele fez o Phoenix cair duas vezes em cima dele. Buscando um Extreme Finish. Infelizmente, não conseguiu. Phoenix aí dá uma acelerada de leve, mas não o suficiente pra conseguir desestabilizar o Dragon a ponto de ele cair. Vai pra uma batalha de resistência agora. Muito difícil. Vai acontecer outra coisa, se não um resultado por resistência. E Phoenix Rudder tem vantagem nesse cenário. E é um 3x2 pro Phoenix? Phoenix, exatamente, 3x2. Última chance do Dragon fazer alguma coisa e vencer essa batalha. Oh! Quase um over, quase um Extreme. Phoenix ali foi jogado pra Extreme Line pra acelerar e causar um contra-ataque. Não foi eficiente nesse aspecto. Dragon tombou o Phoenix ali com o impacto. Vai tudo depender agora de resistência. Phoenix volta o equilíbrio. Esse é um problema. Olha só o quanto esse combo é estável. Mas ele perdeu muita resistência quando acelera e eu acho que foi do Dragon. Eu acho. 3x3. Vai. Pra dar mais uma batalha. Estou ansioso. Que porrada o Dragon dá pra cima do Phoenix Rudder. Phoenix também volta ali num contra-ataque e se mantém estável no centro da arena. Que bonito. Dragon agora já bem desequilibrado. Phoenix com um pouco mais de rotação. Vamos ver o que vai acontecer nessa batalha. E mesmo o Phoenix Rudder não tendo tantos pontos de impacto, não tem tanto recuo. Ele acaba se beneficiando disso porque o Dragon tem que atacar um oponente com muito ponto de recuo. Eu não acredito que ele vai vencer. Não, foi do Phoenix. Phoenix vence. Muito bom. Vamos finalizar com o nosso Shark Edge 980 Quake. Pô, eu quero muito ver o que vai ser isso daqui. Uh! Uou! Shark Edge sem dó, mas sem resistência também. Então se ele não joga o Cobalt Dragon pra fora no começo da batalha, adeus. Muito bom. 1x0 pro Cobalt Dragon. Vamos lá. E Shark Edge acelera. Uh! Lindo encontro ali, hein? Que porrada de novo. Inclinou muito o Cobalt Dragon. Mas olha a Glide fazendo a sustentação pra que o Beyblade permaneça em pé mais tempo. É ponto do Cobalt Dragon. 2x0. Que round bonito que foi aquele, hein? Vai o Shark Edge. Ah! Foi desviado pelo Cobalt Dragon. E infelizmente, Cobalt mandou ali pra redirecionando o Shark Edge pra fora e vencendo a batalha. Uau! Eu tô muito impressionado com esse combo. Cara, é disso que eu falo quando eu busco combos improváveis, malucos. A combinação de peças que parecia não fazer muito sentido acabou ajudando bastante o dragão, inclusive a eclodir o Wizard Rod. Bizarro. Isso foi o ponto alto pra mim. Phoenix aguentou como nunca. E claro, o dragão aguentou os ataques do Shark Edge lindamente. Espero que você tenha curtido esse teste de performance. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá!